E é só vai com o Jekyll! Vai com o Jekyll! Vai com o Jekyll! Aí! 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 Aaaaaaah! É muito fácil com qualquer criança na fase Eu tenho triclo e um molhinho aqui, cara Brinca, se diverte Como é a estrela derrubando? Seu fodre! Seu fodre! Comida! 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 Garota, verão! Eu não! Não! É porco! É o guri mais fodre do colégio! Olha a mãozinha! Bárbaridade! Esse casal é um amor É! 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 É!